Com a chegada do Battle Royale Call of Duty Warzone, desenvolvido por um monte de estúdio que tem configs que se parece com isso, sim, isso mesmo que você pensou, o Call of Duty Warzone é um desses jogos difíceis de otimizar usando um arquivo CFG e aumentar o FPS ou reduzir aquelas quedas de desempenho é um verdadeiro desafio. Bem-vindo ao canal do B7, onde aceitamos o desafio de configurar os jogos, a placa de vídeo e o Windows. Warzone está tecnicamente ligado ao remake de Modern Warfare e isso me custou muito tempo de pesquisa, por isso acabei postando a primeira parte que seria as configurações NVIDIA. E agora eu estou postando a segunda parte, onde eu vou mostrar tudo o que eu descobri sobre o arquivo config do Call of Duty Warzone e dar algumas dicas de como configurar o jogo da melhor forma possível, aumentando o FPS no Call of Duty Warzone e melhorando a visibilidade e fazendo aquele famoso FPS Bust. Vamos começar com as configurações de tela, onde teremos algumas configurações bem óbvias e outras que não foram tão óbvias assim e poucos usuários perceberam. A primeira delas seria o modo de exibição, vamos selecionar tela cheia, em taxa de atualização, sempre a maior possível que o seu monitor suporta. Resolução de renderização é a nossa próxima configuração e ela pode ser configurada de três formas. A primeira delas seria pra computadores extremamente antigos. Um valor entre oitenta a noventa e cinco. Lembrando que com as configurações feitas ao longo do vídeo, pode ser que nem seja necessário você reduzir a escala de renderização. Então, vamos manter em cem por cento. Caso você tenha uma RTX e queira melhorar a visibilidade no jogo, configure o valor de cento e dez a cento e vinte e cinco, sendo que cento e vinte, na minha opinião, é o valor perfeito pra jogar o Call of Duty Warzone em uma RTX. Em resolução dinâmica, vamos manter desativado. Você só vai ativar esse recurso caso nenhuma configuração feita ao longo desse vídeo, funcione em seu computador. Por enquanto, vamos manter desativado. Logo abaixo, temos a configuração de sincronização de quadros, o famoso Vsync. Para evitar com que aumente o input lag enquanto você joga, vamos manter o recurso desativado. Logo abaixo, temos a nossa primeira pegadinha, que é o destaque NVIDIA. Vamos mantê-lo desativado. Caso você queira usar o recurso, use o próprio recurso da NVIDIA. Aperte alt mais E e grave a partida por completo. Ou utilize o recurso que grave os últimos cinco segundos da sua partida. Lembrando que, caso você mantenha essa configuração ativa no Call of Duty Warzone, o impacto na FPS e os lags se tornam cada vez mais constante. A partir do momento que você vai jogando. Por esse motivo, vou recomendar desativar e usar o recurso da NVIDIA. Logo abaixo, temos um outro recurso NVIDIA, que é o NVIDIA Reflex. Ou baixa latência NVIDIA. Sempre vamos manter o recurso ativo. Evite usar o recurso ativado, mas impulsionar. Durante os testes, aconteciam pequenas travadinhas. O famoso stutters. Mesmo quando o FPS se mantinha estável. Até mesmo em alguns computadores modernos, alguns usuários relataram travamento quando estavam trocando tiro com o inimigo. Por esse motivo, vamos manter o recurso ativado. E nunca vamos usar o recurso ativado, mas impulsionar. Para evitar com que aconteça travamento enquanto jogamos. Agora eu vou falar duas configurações gráficas. E você vai escolher qual servirá melhor em seu computador. Lembrando que, após escolher uma que fique melhor no seu PC, vamos fazer algumas configurações no arquivo CFG, para ajudar a solucionar problemas ou fazer com que o Call of Duty Warzone rode melhor em seu computador. E as configurações que estão destacadas em vermelho serão opcionais, ou seja, você vai configurar conforme você achar melhor. Vamos começar com as configurações padrão, que serão voltadas em deixar o jogo com melhor desempenho e a melhor visibilidade possível. Como eu havia dito, os valores em vermelhos vão ser opcionais. E o campo de visão é um deles. Configure como você achar melhor. Logo abaixo, temos resolução de texturas. Você pode colocar baixo ou normal. A diferença em questão visual é grande, mas em relação ao desempenho, nenhuma. Selecionando baixo ou normal é basicamente a mesma coisa. Por esse motivo, vou manter as texturas em normal. Agora chegou um recurso um tanto polêmico. Transmissão de texturas sob demanda. É normal algumas pessoas recomendarem você manter esse recurso desativado porque encontraram algum problema na sua gameplay. E desativar o recurso é sempre a maneira mais preguiçosa de solucionar o problema. Primeiro, se você estiver com o recurso ativo e o jogo começa a dar alguns erros e crasha ou fecha do nada, clique em limpar de texturas. Logo em seguida, reiniciar instalação de shaders. Feito isso, grande parte dos problemas relacionados a esse recurso vão ser solucionados. E as demais configurações feitas nesse vídeo também vai ajudar a solucionar esse problema. É normal, após a primeira partida ou a segunda, o recurso não funcionar cem por cento. Ou seja, você tá caindo e o mapa às vezes não carrega, um item ou outro deixa de carregar pra você. Por isso, vou recomendar que você teste no mínimo em quatro partidas e configure conforme aparece no vídeo. Logo abaixo, temos as configurações de anti-aliasing, que vai fazer com que alguns objetos no mapa ou texturas parem de ficar tremendo, vibrando ou se comportando de uma maneira muito estranha. Ao utilizar essa configuração em SMAA cinematográfico, a única coisa que vai ficar tremendo vai ser os seus inimigos. Caso você tenha problemas ao utilizar o recurso ou ele não foi a melhor solução, você pode mantê-lo desligado. Agora, eu vou pedir que você pegue um papel e caneta e anote isso em algum lugar, porque isso é a coisa mais importante que eu encontrei no Call of Duty Warzone. É o guardar sombra artificiais no cache e guardar sombras naturais no cache sempre ativado. Pelo amor de Deus, é normal você querer otimizar o jogo e sair desativando tudo que é possível, mas esses dois recursos ativos ajudam muito a manter o FPS estável. E agora, olha só que engraçado, é normal você configurar esse recurso ativado e após você jogar uma ou duas partidas, o recurso fica desativado. Ou melhor, ele nem é aplicado nas configurações, ou melhor, no arquivo CFG. Mais na frente, no vídeo, eu vou mostrar como solucionar esse problema. Agora que você acabou de ver as observações importantes que eu falei nas configurações padrão do jogo, ou seja, as configurações voltadas em ter o melhor desempenho e a melhor visibilidade, eu vou mostrar de uma maneira bem rápida como será feita as configurações voltadas para a galera que tem o famoso PC fraco e serão feitas basicamente desta forma. Recomendo que pause o vídeo e configure e todas as configurações faladas anteriormente e pequenas observações também serve para as configurações do PC fraco, beleza? Bom galera, um recadinho bem rápido. Antes de ir para a última dica que eu vou dar aqui nesse vídeo, preste bastante atenção na descrição do vídeo e no comentário fixado, pois nela estará a playlist em todos os episódios. O primeiro foi as configurações em vídeo. O segundo que você está assistindo foram as configurações no jogo. O terceiro vai ser as configurações no arquivo config ou, melhor, no arquivo CFG, como você preferir. E a quarta dica ou quarta parte que eu vou colocar como vídeo vai ser as configurações de visibilidade. Sendo a quinta, as configurações de jogabilidade e algumas configurações no Windows impactam diretamente o CoreZone a rodar melhor no seu computador. Bom, agora que você acabou de ver e prestar atenção na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu espero que você já tenha ativado o sininho e se tornado um inscrito aqui do canal.